Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, pela abertura de mercado aqui do Investir com o Sim. Como vocês podem ver, eu estou rindo por causa da minha voz, que já saiu toda de fuinha. Como vocês podem ver, eu estou sobrevivendo ao evento. Estamos num processo de melhoria, mas ainda a voz anasalada e por aí vai. Acho que não devo morrer tão cedo. São 8h44 da manhã, um bom dia para todo mundo. Do dia 23 de 6 de 2023, eu começo com o disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma que eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito. Fechamento de ontem, com um dia bem negativo no portfólio, volume para o lado mais baixo, o movimento do gado agindo por impulso com a narrativa, inclusive comentado isso no BEM, que já foi postado no canal ontem à noite. Veio a ideia durante o banho, eu falei, não, tem que comentar isso daqui para dar uma fundamentação do que eu estou falando. A questão justamente do comunicado do Banco Central. Zero mudança no alinhamento, eu continuo coiótico, a queda nos preços, continuo disposto a avançar com caixa que ainda tem sobrando nos ativos do portfólio, possivelmente teremos compras no portfólio e para clientes. Acontecimentos, temos o ministro de Minas e Energia se desentendendo com o presidente da Petrobras, os dois lavando roupa suja em público, um falando no jornal, outro falando que vem na minha, é mais ou menos assim, o governo querendo aumentar a participação na Petrobras e ter mais influência no direcionamento estratégico da operação, ainda mais do que já tem. Então assim, bem casado ali o andamento de cada vez mais ter ingerência na operação. O fundo, um fundo pedindo a destituição do conselho da West Wing, a loja lá de móveis e meio brechó, meio coisa de influencer e vale a pena dar uma olhada, analisou aí pelo canal. A Minerva fechando parceria com a Nadec, operação de grande porte de processamento de alimentos no Oriente Médio e na África do Norte, positivo, mas ainda sem muita clareza das explicações. Desculpa a enrolada de língua, mas bem gripada que a sinusite está pegando. Além disso, a Minerva multada em 1,4 milhões de reais por um evento lá de 2018, se não me engano eu lembro do evento, teve um atraso no embarque do gado, ficou travado por não querendo liberar a questão ambiental e bababá, e aí acabou que o gado ficou bastante tempo travado lá e de fato passou por um perrengue. Valor é irrisório financeiramente, o gado exportado vivo passando por situação considerada pelas cortes como maus tratos, responsabilidade da Minerva considerada por ter contratado a transportadora responsável pela conduta, não afeta a tese, a questão é pontual e não casada com as práticas da operação, a operação tem investido fortemente e feito, acho que eu consigo afirmar que é a operação aqui no Brasil que mais forte investe e se adequa aos fatores ESD, não é à toa que ganha premiação direto, sim, foi um evento negativo, acontece, a gente vai ver, a gente vai continuar sempre acompanhando daqui para frente, mas a princípio é a operação super alinhada no que tange Environment, Social e Governance, meio ambiente social e governança, o que justamente envolve tratar o animal de forma mais humana possível, considerando que ele vai para o abate, mas assim, ainda assim, de modo que a gente acompanha, mas é algo que não afeta a tese propriamente dizendo, é irrelevante para a operação em si. A explosão em um tanque da Braskem em São Paulo, já controlada, mas com alguns feridos, se não me engano foram três, um deles com 90% do corpo queimado, bem feio, mas assim, é algo que para a operação ali tem algum efeito. A direcional anunciando follow-on, valor estimado ali de 432 milhões de reais, direcional de construção civil. O Banco da Inglaterra, Bank of England, aumentando taxa de juros em 0,5%, isso daí casado com o que eles tiveram ali, que a gente comentou aqui mais cedo na semana, se não me engano, a inflação pontuando um pouco mais resiliente do que esperado, e a Turquia tendo um belo encontro com a realidade, nos moldes do poste encontrando um caminhão em alta velocidade, dá um aumento de juros aí de 6,5% para um total de 15% depois da entrada da nova presidente do Banco Central, que é a ex-Wall Street, trabalhou ali em vários bancos do mercado financeiro americano, justamente para tentar consertar a besteira contínua feita pelo Erdogan, que na época que começou essa besteira, botou o cunhado, se não me engano, não lembro se era o cunhado, mas era um parente agregado próximo, para justamente controlar o Banco Central, e daí para frente só degringou, tem um vídeo no canal, se não me engano, comentando isso. O PMI composto da União Europeia caindo, da União Europeia não, desculpa, da zona do euro, são coisas diferentes, caindo de 52,8% para 50,3%, acima de 50% ainda, expansionista, como a gente comenta, abaixo das expectativas, o que reforça aquele negócio que a gente comenta de arrefecimento contínuo do crescimento econômico global. Follow-on da CVC, precificado em 3,30, hoje o preço em 3,83 da ação, ou seja, um desconto de 14%, aproximadamente 550 milhões de reais levantados, reforço, sorvedor de grana, um redemoinho de tocar fogo em dinheiro. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Pets, a Via, a Minerva, a Zemp, Ambipar, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, sempre enquanto eu estiver vivo com essa história aqui, brincadeira galera, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, é só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, mais tarde nós temos o componho da tese, e eu devo, à medida que eu vou melhorando, justamente a gente vai entrando no ritmo mais forte aqui do canal, tá? Beijão galera, valeu!